Bom dia, ela amou até o fim. Mesmo tendo sua vida mudada por decisões que não tomou, Maria, mãe de Jesus, continuou amando os céus. Ela e seu marido tiveram que fazer por determinação legal uma viagem que não podiam. Ser parte de uma sociedade impõe compromissos, nem sempre agradáveis. Eles tinham que se registrar em Belém. A família, somos acolhidos e acolhemos, somos protegidos e protegemos, somos formados e formamos. É na família que vamos nos tornando gente. Nem sempre dá para planejar todas as coisas, mesmo no mundo como o nosso. José, por exemplo, por mais cuidadoso que fosse, não conseguiu dar um lugar adequado ao seu filho para nascer. Às vezes, as condições que nos são impostas não são as que queremos. Umas podem e devem ser recusadas, outras devem ser aceitas. José e Maria buscaram, onde foi possível, um lugar decente para o primeiro filho do casal, sem berço, sem enxoval. José e Maria buscaram, onde foi possível, um lugar decente para o primeiro filho do casal, sem berço, sem enxoval. Eles não gostaram das condições do lugar improvisado do nascimento e nem do berço improvisado. Não era o que sonharam. Foi o possível. Maria aceitou sua condição e ali foi feliz. Todos os outros episódios da vida de Maria mostram a intensidade com que amou, mesmo com dor. É como Maria que devemos amar. Lembremos sempre que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romano 5,8 Bom dia para você e sua família. Amém. 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 Amém.